Música 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 Seja só que a árvore do rosto Mais que a árvore do rosto Eu também sei Eu amo você Meu homem é meu olho passar Fazer um café Jardim da paixão da praça Com a sua luteira Depois que você me abraça Eu vou dizer que eu vou me levantar Eu vou me levantar Eu vou me levantar Eu tenho uma paixão na nossa Eu vou me levantar Depois que você me abraça De uma vez sem você Não tem raça Obrigado, gente!